Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou vlogar, né, o meu primeiro dia de aula. Como eu sou mãe, né, eu tenho que deixar a Sofia com alguém pra ir pra escola, eu tenho que deixar ela na escolinha, na verdade, depois subir pra escola. Então, assim, vai ser uma correria e eu vou vlogar pra vocês aqui o meu primeiro dia, tá? Então é isso, agora já são 11h10 e eu e a Sossu já vamos ir tomar banho, né, amor e a mamãe? A gente já vai tomar banho, porque como é nós duas que tem que se arrumar e eu tem que me arrumar, depois eu vou arrumar ela, eu vou começar a me arrumar cedo. Daí eu vou tomar meu banho, vou vestir a minha roupa e vou arrumar a Sofia, né? Aí depois eu venho, vou passar tipo uma bazinha e um rímel só, vou calçar o meu tênis, vou dar comida à Sofia e a gente vai subir pra escola. Então é isso, tá? Vão lá, eu vou tomar banho agora, tá, gente? Aparece aqui de banho tomado aqui pra vocês, eu vou gravar lá porque meu celular tá um pouquinho descarregado e pra eu conseguir vlogar as coisas lá na escola, eu vou deixar ele carregando aqui enquanto eu tomo banho. Então eu vou lá tomar banho rapidão e já volto aqui com vocês. Bom, gente, já vesti o meu uniforme, não senti o respeito um pouquinho sujo, mas já vesti o meu uniforme, vesti uma calça preta e coloquei a blusa do uniforme, tentando dar uma consertadinha aqui assim, mas vai ser jogado assim mesmo. Daqui a pouco eu já coloco o meu tênis, a Sofia já arrumei ela, né? Coloquei o uniforme, aí agora falta arrumar o cabelinho e colocar o sapatinho e eu falta arrumar meu cabelo e passar uma make ali bem básica, bem rapidona. Então eu já vou fazer isso, já vou fazer isso já, né? Então vou botar o celular ali na penteadeira pra gravar aqui pra vocês. Bom, gente, eu tive que pegar esse creme da Scala porque o que eu gosto, que é o da seda, eu não achei ele agora. Eu não achei, a Sofia deve ter pegado e colocado em algum lugar. Então eu vou passar um pouquinho aqui assim na mão. Um pouquinho assim, ó. E pentear, né? Assim. Vou fazer a mesma coisa com esse lado. Vou pegar só um tiquinho. É, meu amor! Olha só o Vili, gente. De... Ai! De penetrinha. É! Daqui a pouco eu me vou arrumar e só jubileu também. Você vai cair. Bom. É, pronto. Meu cabelo vai assim mesmo. Deixa eu ver se tá do jeito que eu quero, tá? Deixa eu arrumar mais aqui. Sim, acho que tá do jeito que eu gosto, gente. Gosto mais no meio. Aí eu vou passar ele pra trás. Meu cabelo todo pra trás. E... E só. Aí eu gosto, tipo, sempre de tirar pra trás da orelha assim, ó. Porque eu não gosto de cabelo no meu rosto. Só que aí esse lado aqui eu vou deixar pra ver quanto. Mas o outro eu deixo assim. E eu gosto mesmo, gente. Depois o meu cabelo seca e tal. E fica bom. É, agora eu vou me maquiar. Como eu falei com vocês, vai ser bem básico, né? Até porque eu não acho que tem necessidade de fazer aquela make pra escola. Não é porque até porque a gente não tá indo passear, não tem que estudar. Então, deixa eu passar esse corretivo aqui. E aí, ó. Pra esconder, né? Passar aqui na... Nesse espinho aqui também. Sumiu, tá vendo, gente? Brincadeira. É... Eu vou espalhar aqui agora. Com esse pincel aqui mesmo. Só que eu acho que esse pincel vai mais tirar do que espalhar, né? É. Deve usar uma esponjinha. Tá vendo? Nossa, eu vou passar muito branco. Meu Deus. Tá, depois eu tenho que fazer estatua. Com o pó, né? Agora aqui na espinha. Com o branco, vai comer na espinha, né? Bom. Eu vou ter quase nada. Mas acabou. Agora eu vou passar o pó. Vou passar o pó pra ver se... Eu consigo desvelar, né? Porque meu rosto tá sentindo que ele tá... Tô sentindo que ele tá branco, gente. Ah, mais ou menos. Não gosto de passar muito base, tá, gente? Toma esse meio... Um dia disso, mas é mesmo só um corretivo. E um pó, por cima da pele normal mesmo. Sempre gostei de passar por cima, gente. Acho que dá um efeito pra ter base muito. Nossa, meu rosto aqui tá branco. Tô aqui, ó. Nossa, meu Deus. Bom. Eu vou tacitar aqui na maquiagem. Eu comecei a ser. E depois parei. No meio do caminho. Agora eu vou começar tudo de novo. Ah, agora tá bom, né, gente? Nesse mês, tudo bem? Tanto esconde, não sei o meu balão. Então, tá ótimo assim. Eu vou... Agora... Passar só o pincel aqui. Não sei pra aqui, não. Pincel aqui nada. Eu vou passar esse tecedor de sombrancê. Porque eu não tenho, gente. Eu posso esperar. Eu vou passar aqui. De boa. Agora eu vou passar o meu delineado. E pronto. Tô pronto. Um momento bem básico mesmo. Ó, passei esse delineado aqui. Da make. Até eu aprendi um treinante. Que funciona muito pra mim. É, Lu? Você vai pegar um pedaço de papel? Assim. E colocar debaixo de ele passar. Eu fiz no internet. Eu fiz uma vez que deu muito certo. É werden... Não, não. É. Isso é nesse não certo. A merda. Começou com o pé direito, não? Que volts. Ah! Devemos aqui embaixo! Ah! 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 Bom, fiquei pronta. Acho que meu rosto tá branco. Deixa eu olhar no espelho aqui. Ah! Mais ou menos. Mas... Tá aceitável. Bom... Agora eu vou arrumar a bolsa da Sofia. E a outra já foi pra onde? Mexer nas minhas coisas! Ai, meus cílios tá ruim, velho. Eu tô sentindo que ele tá grudando. Calma aí. Eu vou arrumar a bolsa dela agora. A bolsa da Sofia. A minha já tá arrumada. No demais é só colocar a tesoura lá. A bolsa da Sofia chegou, que é essa daqui. E a bolsa que ela tava antes era essa daqui. Então, agora eu vou tirar uma e colocar uma na outra. Quer ver? Vou virar aqui. Gente, olha. Essa é a bolsa aqui da Sofia que eu falei pra vocês. E eu vou arrumar ela. Vou tirar as coisas daqui e colocar nessa daqui. Bom, gente. Coloquei as coisas aqui já. Tá? Agora eu vou arrumar a lancheirinha dela. Pra colocar as coisas aqui. Agora eu só vou arrumar a comida dela mesmo, né? Deixar aqui assim enquanto isso. Mas agora eu vou arrumar as coisinhas dela de comer. E é isso. Já tô quase indo pra escola já. Na verdade, falta 40 minutos pra eu sair de casa. E eu já tô falando que já tá coisa da hora. Mas então é isso, gente. Gente, já arrumei essa soa. Agora eu vou dar comida a ela. E eu ainda não fiz a lancheirinha, tá? Eu vou fazer daqui a pouco. Mas agora eu vou dar comida a ela. E eu vou deixar meu celular carregando, né? Pra eu conseguir gravar ela na escola pra vocês. Então é isso. Agora eu só vou dar comida a ela. E depois arrumar a lancheirinha dela. Aí quando eu for arrumar a lancheirinha dela... Ela rindo, gente. Eu gravo aqui pra vocês. Quando eu for arrumar a lancheirinha, tá bom? Então é isso. Gente, já dei comida a Sofia. Agora eu vou pôr aqui o meu tênis. Com a meia aqui. Né, Sofia? Ela tá mexendo na minha bolsa, gente. É? Bom, aqui tá a lancheirinha da Sofia. Coloquei um pedaço de bolo que eu fiz e eu sei que ela gosta. Coloquei melão. Um pouquinho de biscoito de maizana que ela gosta. Um suquinho e água. Aí eu vou pôr tudo dentro da bolsa agora. Gente, estou indo agora. Gente, vocês acreditam que o ônibus escola acabou de passar aqui? O da prefeitura que eu levo de graça. Só que ele passou aqui agora, sabe? A escola da Sofia. Só consigo deixar ela lá meio dia e 55. E ele passou aqui agora meio dia e 40. Então não tem como eu ir com ele. Ah, vou ter que subir a pé mesmo. Na força do ódio. Gente, começou a chover muito. O que é isso? Gente, começou a chover. Eu acho que eu vou chegar super atrasada na escola, viu? Guarda falou. Gente, eu estou aqui com a Yasmin. E Zcaana, gente. Gente, eu saí da escola agora. Agora estou esperando aqui um ônibus que desce. Não sei como é. Que desce lá para baixo de casa porque é que eles disponibilizam ônibus escolar. Aí tem um ônibus que desce lá pra baixo Lá pra minha casa e eu vou descer de ônibus Vou parar na escola da Sofia E vou pegar ela, tá? Daí eu gravo pra vocês Gente, ó, esse é do reencanto verde Que é na cidade que é ao lado Aí eu tô esperando o ônibus que desce Lá pra minha cidade, né, pro meu bairro Na verdade, passar aqui, entendeu? Pra me descer Gente, acabei de sair do ônibus Tô indo buscar a Sofia agora nessa escolinha aqui Olha isso tudo aqui nessa escola Daí Daí eu vou pegar ela aqui agora E vou pra casa Vou pegar ela aqui agora, gente Eu vou pra casa É isso Vou pegar ela aqui agora Vou chamar aqui minha fome Então foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa opiniões de vídeo aqui pra mim fazer E eu vou tentar voltar Os vídeos frequentes Porque agora com a escola eu tô ficando um pouco corrida, né? Mas eu amo gravar vídeo pra cá E não vou abandonar vocês Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo, tá bom? Tchau Fui Fui Tchau